No ano não tem dinâmica natural, letra D, espero que ninguém da minha sala esteja vendo isso, porque vocês vão pegar respostinha com a minha, né? Entendi, agora eu tenho que ver verdadeira ou falsa, a respeito das estações do ano, de novo, que bosta. O solístico marca o início da primavera e do outono, já o equinócio marca o início do verão e inverno. Não sei, tá? Mas eu acho que sim. Então, a A e a D. O movimento da Terra que possibilita a existência das estações do ano é um movimento de rotação. Não, transação. Então, tá falso. Então, provavelmente a D. Vamos conferir. Enquanto o hemisfério norte é verão, o hemisfério sul é inverno. O hemisfério sul é inverno, sim. Enquanto o hemisfério norte é primavera, o hemisfério sul é inverno, sim. É a letra D, nossa querida letra D. Acabei. Acabei, gente. Alegria, alegria, nossa. Alegria, claro. Eu vejo. Vai, manda tudo pra ela ir vendo também. E aí, depois eu... 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 Vejo. Vejo, tia. Tá. Eu vou... Eu preciso fazer agora a última atividade do dia, né? Olha o meu planner, que bonitinho. Aqui, eu vou pôr... Eu vou fazer meu desenho de artes. Aqui, gente. Era pra desenhar um cubo mágico, um negócio de álcool em gel e um apagador de lousa. Ai, eu peguei alguma coisa. Ai, dei capaça na minha cara. Meu... Deus, esse cara... Gente, que anta. Não. Isso aqui é o quê? Ah, tá, inglês. Aqui, ó. Era pra desenhar um cubo mágico. Gente, é o nosso desenho. Oi. Tudo bem? Tudo ótimo. Olha o meu desenho de cubo mágico. Precisa no dever? É o último. Pai, dá, amém. Olha aqui, meu desenho de cubo mágico. Eu tenho que desenhar um álcool em gel e um... A foto é toda uma, sabe que eu apaguei isso aqui 50 vezes. Eu tenho que deixar... Você poderia desenhar na mesa, né? Assim? Não, é confortável assim. Não é, não. Assim. Você vai... Enfim. Eu vou ter que desenhar o seu... Fazer o desenho. Ó, mas tem um desenho de cubo mágico aqui. Eu preciso desenhar o álcool em gel e apagador, como eu já falei. E eu preciso do meu celular, parezinha. Só deixa eu... Então... Vou te dar no trabalho. Queira só que mefundil a... Eu preciso desenhar o o meu celular. Eu posso desenhar o meu celular. É um desenho, sem厚. É a mas... Eu posso desenhar o meu celular. Eu preciso desenhar o celular. Você pode desenhar o celular, ah... Não pode desenhar o celular. E ainda está uma horna.